Música Olha, esse livro, ele traz um conjunto de opiniões que vem se consolidando através dos debates que ocorreram desde antes da Constituinte, na Constituinte e nas diversas tentativas de reforma de política depois. Nesse sentido, é importante, enquanto contribuição, um marco teórico, um marco de posicionamento político, mas também eles nos remetem a uma dura realidade. A reforma política dificilmente acontece de uma maneira endógena, por dentro de quem representa os parlamentos do mundo inteiro. Eu fui constituinte em 88, para varrer o lixo autoritário, e varrer, exceto num ponto, o modelo político continuou intacto. O chamado lixo autoritário, no que se referia ao modelo de eleição, permaneceu, porque o parlamento que votou foi o parlamento eleito por aquele modelo. E isso se repete monotonamente no Brasil e no mundo inteiro. Portanto, o debate está feito, está posto em livro, mas também está claro que é preciso levar em conta as propostas de fora para dentro. Ou seja, como bem fez o companheiro Lula, o companheiro Dilma, de propor a Constituinte exclusiva para discutir a reforma política, de a utilização intensa de consultas plebiscitárias. Enfim, tem que haver, de fato, a interferência direta da população para a reforma política, que corresponde ao que a população quer, e eu espero que seja uma que aproxime o máximo possível do poder popular da democracia direta. Legenda Adriana Zanotto